Fala galera, beleza? O que que tá falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente jogando no UnionCraft, galera, exatamente o servidor Vanilla que eu jogo com uma galera aqui, cara, exatamente, onde hoje eu tenho algumas novidades pra falar pra vocês. Primeiro é, a galera deve tá me xingando horrores, porque faz acho que duas semanas que não tem vídeo do Union, e deve entender eu querendo arrancar meu pescoço da minha cabeça do meu pescoço, entendeu? Eu sei que vocês devem estar nervosos, porque tem muita gente que curte o Minecraft Vanilla, eu gosto muito, cara, eu gosto muito, eu entro nesse server por causa disso. E hoje a gente tem evoluções, galera, evoluções. De hoje pro último vídeo, entre o último vídeo, a gente teve uma live, uma live aqui no Union, na verdade foi meio a meio, foi meio no Union, meio Ark, e lá eu construí algumas coisinhas, e hoje eu dei continuidade no server. Deixa eu mostrar pra vocês, ó o spoiler, ó o spoiler, ó o spoiler, vocês já vão ver, vocês já vão ver. Mas vamos lá, nessa live o que que eu fiz? Eu basicamente abri um buraco, eu aumentei o buraco aqui de baixo, lembra que eu falei pra vocês que eu queria... fazer um esquema aqui, estilo uma caverna, tal, 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 tá saindo, tá saindo, tá meio devagar, tá meio diferente do que eu achei que ia ser, eu achei que ia fazer um teto mais alto, tal, com umas pilastras, pá, pá, mas não deu, é pequena, a montanha é pequena. E o que acontece? Eu construí um túnel aqui, eu cavei um túnel aqui até chegar do outro lado da montanha, aqui a ideia é eu fazer uma outra porta aqui pro meu fortaleza, vou fazer uma porta boladona, aquela porta vai ter upgrade, tá galera, não vai ficar nisso aí não. A galera falou, faz uma porta que abre inteira, tá, 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 eu vou tentar galera, eu vou tentar fazer, sabe aquelas portas que elas abrem inteira assim, blá, 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 tipo, vai ter dois ou três de altura no máximo, mas eu vou tentar fazer uma porta inteira, mas ela vai se mexer pelo menos inteira, entendeu? Mais pra frente, mais pra frente, muitos planos aqui pro Union, muitos planos, coisas interessantes. Então eu abri esse túnel aqui e eu achei esses túneis aqui também, ó, um túnel que vai pra cima, aqui que ele sai também, é, na parte de cima, essa parte que eu já tinha encontrado, a parte de fora, é, eu tô vendo aqui como que eu vou fazer nesses pontos aqui, se eu vou fechar, se eu vou deixar aberto, não sei ainda, tem uns túneis que vão pra, uh, aqui que tá escuro nascendo bicho, entendi, entendi, olha lá que beleza, que beleza. Tem uns túneis escuros aqui que a gente tem que iluminar ainda, e tem aqui também um, deixa eu dar um oi aqui, aqui também um outro túnelzinho que sai, esse aqui sai dentro da minha base, tá vendo? Só que eles todos saem pra fora da montanha e eu vou ter que ver como que eu, uh, tem outro pra, nossa senhora, muito túnel aqui. Esses são todos túneis naturais, galera, exatamente. Esse túnel aqui, esse túnel aqui foi eu que construí, então ele não é natural, mas eu sempre gosto de tentar manter a naturalidade do negócio. E é, e é isso que eu fiz no meu quarto, na verdade eu não construí o quarto ainda, tá pela metade, a gente vai continuar ali hoje, mas eu não sei se vocês estão vendo ali, eu tentei manter a mais natural parte da montanha possível, pra ver que meu quarto é realmente embutido na montanha, que é essa a intenção, e não uma coisa desconexa. Entendeu? O portão é desconexo da montanha, mas ele é meio que embutido também. E a intenção é justamente essa, do portão, a atenção é em aparecer, o quarto não é tanto aparecer, ele fica meio tocadinho, meio ali, dá pra ver, mas não dá, entendeu? Se alguém passar mais por cima não vê, mas entrar aqui vê, essa é a intenção do quarto, entendeu? Ficou um negócio bonito, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu mostrar pra vocês, a gente parar de falar, a galera tá me xingando. Mostra o quarto, não faço! Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Hoje deu uma animada, eu falei pra vocês que tá meio desanimado de jogar Mine, mas hoje deu uma animada, eu evolui bastante, cara. Feliz aqui, olha aqui, tan, 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 tan. Esse aqui é o meu quarto, vocês viram aqui, eu fiz uma escada com os túneis, provavelmente eu vou abrir pra cá e pra cá, fazer mais túnezinhos, fazer tipo uma mansão aqui em cima, com cozinha, tal, tal, tal. A intenção do Will Will não é construir? Vamos construir, vamos tentar desaflorar aqui um construtor, dentro de mim, eu tô gostando muito do resultado, entendeu? Eu gosto muito dessa textura que me ajuda muito também, mas eu tô gostando muito do resultado. A única coisa que eu não gostei muito foi essa escada, sinceramente. Então, se vocês quiserem me dar uma ajuda aqui, dá uma dica de material que eu posso usar, eu pensei em usar madeira, madeira eu acho que vai ficar muito bonito, eu acho que vai ficar muito bonito. Porque essa escada não ficou feia, o problema é que ela parece a parede, entendeu? Esse é o problema, então eu tô pensando em usar madeira ou alguma outra coisa. Esse bloco aqui eu não queria usar, eu vou usar no piso aqui de baixo, em algumas coisas também eu usei no detalhe da janela, tal, 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 tá vendo? Bonitinho, no detalhe da janela aqui. E no detalhe da porta, tá vendo? Eu usei nesse outro piso aqui de fora. E aqui eu fiz um, meio que um mezaninozinho de madeira, entendeu? Que é onde vai ser o meu quarto. Na verdade isso aqui tudo é meu quarto, mas aqui vai ser onde vai ser minha cama. Vai ser uma cama de casal. Tá ficando bonito o negócio aqui. Mas outra coisa, galera, não sei se vocês lembram quem acompanhou a live aí e sabe que aqui em cima, isso aqui, na verdade eu tampei, que era onde subia a escada, tinha um buraco natural também, que ia até ali em cima. E tá aqui ainda, tá vendo? Eu fechei ele aqui só por causa de bicho, por enquanto. Mas esse pedaço aqui vai ser a minha saída pra parte de cima da montanha, galera. Porque esse pedaço aqui que eu fechei aqui, ele vai lá pra cima da montanha. E esse pedaço aqui vai ser a minha, o meu ponto de fuga lá pra cima. Eu tô pensando como que eu vou fazer isso aqui ainda. Eu queria ver se eu consegui fazer um trampolimzinho pra ver se sobe, mas eu não sei se tem um trampolim que me jogue ali pra cima o suficiente, entendeu? Sem mod. Aqui a limitação é que não tem mod, mas não tem problema. A gente tenta, bota a cabeça pra funcionar e tenta fazer as coisas. Legal, galera. Então, esse aqui é o formato do meu quarto. Tá faltando algumas coisas ainda, já troquei as paredes, tal, tal, tal. Aqui o piso aqui, tá bonito. Coloquei algumas lâmpadas, já deixei o furo das lâmpadas aqui, pra gente fazer o esquema aqui, pum, tá vendo? Aqui, aqui, aqui. E o piso. O que eu quero hoje? Hoje eu quero tentar ver se eu termino essas lâmpadas. Então eu vou dar um pulo lá no Nether, ver se eu consigo pegar mais Glowstone. Porque Glowstone é um negócio meio chato de pegar. E também eu quero definir o material do piso. Eu tô pensando seriamente em... Pegar aquelas clays coloridas. Porque aqui do lado tem um esquema, tem um bioma que tem clay colorida. E eu tô pensando seriamente em lá. Eu tinha pensado até pra fazer escada, mas aí eu lembrei que as clays não tem escada, se eu não me engano. Eu tô meio por fora dos blocos do Quarticles do Vanilla, mas acho que não tem. Ah, sabe o que ia ficar legal essa escada aqui mesmo, boladona? Bonita pra caramba. De quartzo, velho. De quartzo ia ficar bonito pra caramba. O duro ia pegar quartzo, mas ia ficar bonito, cara. Ia ficar bonito. Vou pensar, vou pensar. Então, vamos lá. Vocês viram o quarto, acho que vocês estão gostando. Acho que já merece o like de vocês, esse formato, esse quarto boladão. Tô mandando bem. Tô construindo as coisas sozinho aqui. Tô mandando bem. Agora a gente vai dar um pulo lá no Nether. Eu vou mostrar pra vocês como que tá o hub da galera, mano. Eu tô ficando até com vergonha, porque eu tô ficando pra trás isso aí. Mas o hub tá sensacional. Os caras tão monstruosos construindo. Então, o que que é a ideia do Nether? Eu vou sair um pouco daqui a pouco pra pegar... Até deixei um buraco aqui aberto. Pra pegar Glowstone. É uma aventura. Porque tem um monte de gente no servidor. E todo mundo quer Glowstone. Então a galera sai caçando Glowstone. Então não é tão fácil assim de conseguir. Mas antes de mais nada, como eu disse, vou mostrar pra vocês o hub. Na verdade a galera estendeu um pouco o hub. Eles tão construindo meio que... Olha aqui. Olha que bonito, cara. Os caras já tão vindo pro meu lado aqui, mano. Eu vou ficar com vergonha de não ajudar em nada. Os caras tão vindo pro meu lado já, mano. Então eles tão construindo aqui meio que uma... Sei lá, velho. São uns túneis. Enormes. E bonitos pra caramba, velho. Olha isso aqui, mano. Olha o quantidade de material que tem aqui. Olha isso, mano. O problema é que eu tô me perdendo no túnel, tá ligado? Tá sem placa. Tá, ó. Saída do Lofax. Olha que bonito, cara. Os caras lembraram de mim, velho. Que orgulho. Muito obrigado, cara. Eu fico muito longeado com isso. Então aqui, ó. Tem o portal do Leinor. Pra Leinória. Bonitinho aqui. E provavelmente pra cá. Nossa, cara. Vocês... Ô, coisa. Pra cá o hub. Olha que coisa bonita, velho. Olha que coisa bonita. Tá muito bonito isso aqui, mano. Tá muito bonito isso aqui, cara. Olha isso. Os caras tão mandando muito bem na decoração. Na boa, nesse ponto aqui que não tem pigmen. Tirando aquelas pernas de Ghastly. E você não fala que é o Nether, mano. Sério. Você não fala que é o Nether, mano. Olha que sensacional isso aqui. Galera do... Aqui a galera do Union manda muito bem, mano. Manda muito bem, cara. E olha aqui. O hub. O hub tá mais ou menos a mesma. Mas, cara. Esse hub é muito bonito, velho. Esse hub é muito bonito. Então, beleza. O que que eu vou fazer agora, galera? Eu vou aproveitar aqui. Que... Puta, eu acho que foi o Leinor que fez isso aqui tudo, mano. Não duvido nada que foi o Leinor que fez isso aqui tudo. Caraca, mano. Então, eu vou aproveitar agora. Dá uma procurada na Glowstone aqui pra gente colocar lá em cima. E daqui a pouco a gente vai correr atrás do piso. Lá do meu quarto. Pra ficar bonito. Bonito! Beleza, galera. Glowstone aqui. Posicionada. Peguei algumas aqui. Sobrou mais 15. Isso é bom. Porque a gente vai usar em outros lugares também, né? Na verdade, eu quero fazer alguma coisa aqui depois. Tô pensando como é que eu vou fazer. Não sei como é que eu vou fazer. Mas eu vou usar a Glowstone com certeza. Então, agora, eu acho que a ideia é o seguinte. A ideia é a gente sair em busca do piso. O piso é justamente a Harden Clay colorida que eu quero. Eu não lembro direito. Como faz muito tempo que eu vim pra cá, mas eu lembro que eu passei por cima de um bioma. Daqueles biomas novos da 1.8. Acho que é da 1.8. Que é inteiro de clay. Entendeu? E nesses biomas a gente consegue muita Harden Clay colorida. Isso é muito bom. Entendeu? Isso é muito bom. Deixa eu quebrar isso aqui. Acho que é importante eu ter isso aqui. Isso aqui é uma marcação que eu deixei do centro. Do lado que vai o centro do meu círculo. Provavelmente vai precisar lá pra cima depois. Mas eu não quero que o porquinho venha aqui e pule pra cá. Entendeu? Desse jeito eu não vou pular. Aquele porquinho lá. Então é o seguinte. Se eu não me engano o bioma é pra cá. O bioma é pra cá. A gente tem que andar pra lá pra achar alguma cor bonita. Pena que eu não consigo conversar com vocês nesse momento. Porque eu queria uma opinião. Eu queria uma opinião. Mas vocês podem deixar a opinião de vocês aí no comentário. Qual cor é mais bonita? De repente tiver uma unanimidade aí. Todo mundo comentando a mesma cor. A gente podia até... Vai que eu troco. Entendeu? Vai que dá louco em mim. Eu troco tudo. Na verdade eu vou ter que escolher hoje. Mas vai que dá louco. Que eu troco tudo. Então é o seguinte. Vamos aqui pro bioma. É... Tem um creeper. Olha esse telão do creeper, mano. Estelão do creeper, velho. O creeper escondido no arbusto. Olha lá. Olha que farra, mano. Ah, ele me viu. Agora ele sai do esconderijo, né? Essa filha da mãe. Então explode, filha da mãe. Eu não gosto que creeper explode. Porque ele deixa buraco. E esse buraco do creeper é feio, entendeu? Esse é o problema, entendeu? Ele fica feio. Ele estraga o mapa. Eu gosto do mapa bonitinho. Ah, tá aqui o bioma. Então, galera. O que eu falei? O bioma tá aqui. Nossa, tá com uma neblina. Neblina horrorosa que tá no meu... Caraca, velho. Não é possível que eu precisei fazer isso. Não é possível. Então, eu tenho o bioma de hardened clay aqui. Eu tenho que achar uma cor de clay bonita. Vocês veem que ali na montanha ele tem várias cores, entendeu? E eu tô pensando, seriamente, isso aqui é terra. Isso aqui é areia, né? Que cor que eu posso usar? Eu posso usar um amarelo. O amarelo eu acho que ia ficar bonito. Eu posso usar o branco. Olha. Uh, que bonito isso aqui, cara. Gostei, hein? Nossa, eu vou fazer a festa aqui agora, mano. Nossa, eu vou fazer a festa pegando clay aqui, mano. Uh, gostei desse cara aqui, hein? Aí fica tudo igual, né? Eu gostei desses caras aqui. Galera, eu vou fazer uma festinha aqui. Pegar um pouquinho de clay. Vou pegar de todas as cores. E depois lá a gente escolhe qual cor que a gente vai pôr no piso. Beleza, pessoal. Eu tô aqui. Olha lá. O meu piso. Limpei o piso aqui pra conseguir pôr o piso novo. E eu tô pensando, seriamente, em usar o amarelo, tá ligado? Eu peguei aqui um pouco de vermelho, um pouco de cinza claro, um pouco de branco e um pouco de laranja. Eu pensei em fazer meio que uma borda aqui, ó. Assim, amarela. Ou vermelha. Desse jeito assim. Aqui também, ó. A gente faz a borda toda coisinha. Toda em volta da janela, da parede e tal. Como se fosse um rodapé, digamos assim. Aqui não é rodapé porque rodapé é levantadinho. Esse aqui não é. E no meio a gente coloca, assim, o branco, tá ligado? Eu coloco o branco pra ficar mais bonito. O piso fica bonito. Ele é uniforme, né? Ele não tem marcação de piso. Eu normalmente prefiro coisa assim, pra dar piso que parece azulejo, tá ligado? Que nem vocês estão vendo o que eu faço embaixo, lá fora, tudo. Mas aqui no quarto eu queria dar um ar mais de carpete, digamos assim. Isso aqui não é um carpete, claro, mas o carpete ele tem aquela homogeneidade e você não vê divisão, entendeu? E aqui vai ficar um deckzinho mesmo de onde vai ser minha cama. Eu tô pensando seriamente em ficar com o amarelo e o branco. Só que outra opção que a gente tem aqui no lugar do amarelo, o vermelho. Que a gente pode trocar. Ou o laranja, tá ligado? Mas eu acho que o amarelo é o que ficou melhor. O vermelho fica muito bom também. Só que entre o amarelo e o vermelho, pra esse quarto especificamente eu tô preferindo o amarelo, entendeu? E o laranja, eu vou ver como é que ele fica. O laranja eu nem testei ainda. Sabe o que o laranja me lembra? O laranja me lembra Blastoff, mano. Não quero laranja não. E outra coisa. No meio eu posso usar o branco ou o cinza. Só que o cinza eu tô achando que ele fica muito escuro, fica muito parecendo concreto, entendeu? Então eu prefiro usar o branco mesmo. E a galera sabe que o branco, ele parece muito branco. Lá no meio, só disso aqui. Só que agora que eu tô colocando ele aqui no piso, ele fica meio rosado, tá ligado? Um negócio meio pêssego. Mas não é feio, não é feio. Ele é só diferente do que eu imaginava. Vamos tentar colocar aqui, completar ele aqui. Depois a gente tem que pensar em umas decorações pra fazer com isso aqui, galera. Porque eu não sou muito bom com decoração, mas eu vou tentar pensar em alguma coisa aqui pra vocês. Então eu acho que vai ficar assim, como eu disse pra vocês, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Ah não, o vermelho é melhor, ah não, o cinza é melhor, ah não, ah não, ah não. Pô, fica à vontade, eu vou todo ouvidos aí pros comentários. Mas eu gostei do resultado, ficou um negócio bonito, ficou um negócio bonito. O que eu preciso fazer agora? Preciso pegar mais um pouco de branco lá, porque acabou, tá vendo? Pegar mais um pouco de coisa branca. E eu preciso pensar aqui no piso aqui também, disso aqui. Isso aqui eu acho que eu vou fazer meio ao contrário. Eu vou fazer um amarelo no meio, assim, ó. Um amarelão no meio, assim. E um colorido em volta, entendeu? Deixa eu ver se fica bom o amarelo aqui no meio. É, ficou legal, mano. Aqui eu posso pôr... Aqui eu podia pôr até uma glowstone aqui, assim, ó. Beleza, pode dar uma iluminada, bonito, em cima e embaixo, fica bom. Fica bom em volta aqui. Ah, aqui eu posso entrar com o cinza escuro. Quer dizer, é, o cinza claro aqui. Eu acho que aí vai ficar bom. Deixa eu dar uma olhada. Vai ficar bom, vai ficar bom. É, vai ficar legal. Vai ficar legal a passagem aqui. Hum, interessante, interessante. Até a parede eu pensei em trocar. Eu pensei em deixar ela com... Alguma coisa de clay também. Mas sei lá, cara. Sinceramente, pra parede eu não gosto muito. Pra parede eu prefiro um negócio com mais textura, entendeu? Então eu vou substituir isso aqui, ó. Eu tô gostando do resultado da clay. É bom que a gente tem clay perto aqui. Fica fácil de construir as coisas. Porque fazer hard and clay é meio pé no saco. Na verdade eu peguei um pouco de hard and clay. Ah, na verdade eu posso até fazer isso. Eu peguei a hard and clay original. Que essa hard and clay você ou acha ela no mundo. Ou você consegue fazer com clay. Você faz o bloquinho de clay. E se você tiver a hard and clay, você consegue pintar ela. A hard and clay original é essa aqui, ó. Não, peraí. Essa aqui, ó. Tá vendo? Hard and clay. E se eu não me engano, se eu colocar ela junto com tintura branca. Que é a Bonnie Mill no caso. A gente vai colocar oito assim, ó. A gente consegue transformar ele em branco. Show de bola. Então vamos transformar essa hard and clay aqui em branca. Pra eu não precisar ir pegar e conseguir terminar minha casa lá. Beleza. Eu acho que isso aqui vai dar. Tranquilo. Consegui quarenta dele. Tá. Eu tenho mais aqui. Não. Só tem amarelo e vermelho. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá ficando bonito, galera. Tá ficando bonito. Quero a opinião de vocês. Como eu disse. Gostou? Deixa aquele like desboladão. Deixa sua opinião nos comentários dele. Que você tá achando minhas construções. Como eu sempre digo. Eu não sou o melhor construtor. Na verdade eu não sou muito bom construtor. Mas eu sinto. Eu que eu sinto. Que eu tô me superando bastante aqui. Nesse mundo, cara. Eu tô bem feliz com os resultados. Eu tô gostando bastante dos resultados que eu tô tendo aqui. E tá ficando um negócio bonito. Então aqui a gente termina o meu quarto. Olha lá que beleza. E a gente tem muito, além da construção, muito mecanismo pra fazer. Então ficou um quarto grande que eu queria. Agora eu preciso pôr uns móveis aqui. Tá ligado? Construção do Minecraft é aquela coisa. Você faz muito grande, ela fica vazia. Você faz mais ou menos, ela fica... Quando você põe móvel, né? É quando você põe as coisas nela, ela fica cheia. E fica bonito. Então eu tenho algumas ideias aqui pra fazer isso aqui. Isso aqui vai ficar legal, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Union. Construímos aqui meu quarto. É... Tava precisando fazer isso. Tava precisando dar uma evoluída aqui. E agora ficou bom, cara. Agora ficou bom. E é isso aí. Muito obrigado a todos que eu pôr um vídeo até aqui. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí se você gostou. Não esquece de favoritar se você gostou mais ainda. Não esquece de se inscrever no canal se é inscrito. Porque eu trago muitos vídeos de Mine aqui. Essa aqui é a série do Union que eu jogo no servidor. Vanilão. Mas eu tenho muita série de mod aí no canal. Muito focada em automação. Não muito em construção. Na verdade, nas outras quem eu constrói mais são meus amigos. Não sou nem eu. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E foi!